Pessoal, da cidade para o mato com o menino do mato Tô aqui com mais uma filódias que é a cobra verde Salvei da morte mais uma que já tem vários vídeos Comendo passarinho na casa dos outros Vou tá aqui soltando Vou tentar pegar porque ela tá bem ativa por conta da hora O sol bem quente E vejo como é grande pessoal essa Vejam o tamanho pessoal Ela pessoal se alimenta de pássaros, se alimenta de ovos Aí por isso que é um grande predador em residência Porque quem cria passarinho já com certeza deve ter alguma comida Algum passarinho Vou tá soltando ela aqui ó pessoal Pra vocês verem a velocidade dela E vejam como se camufla Não mate pessoal Porque na natureza ela ajuda a controlar A quantidade de pássaros também Se aparecer na sua casa Pegue e solte ela Em algum lugar assim como eu tô soltando Ali embaixo é a mata Ó pessoal Já perdi de vista Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E se inscreva no canal Que pra você não é nada Mas pra mim me ajuda muito Tá certo? Tchau Tchau